Boa noite, vem comigo que eu e os meus convidados estamos chegando ao vivo na sua TV, no seu smartphone para batermos um papo sobre gastronomia. Quem é que não gosta de uma boa refeição, de uma comida bem feita, né? Hoje a gente vai conhecer jovens que gostam tanto que decidiram trabalhar com isso. A rotina deles virou febre e ganhou o interesse de milhares de pessoas que assistem disputas gastronômicas em reality shows na TV e acompanham tudo pelo Twitter. Por lá, parece ser um glamour danado a vida desses chefes de cozinha. Mas será que é só glamour mesmo? Ou será que é pauleira demais? Vamos conhecer mais sobre esse mercado? Bom, se você é jovem e gosta de cozinhar, quem sabe não está aí a dica para uma profissão? Vem comigo que estamos ao vivo pela TV Horizonte, PUC TV e TV Educar, além da internet. O som, antes de eu apresentar os meus convidados, vai ficar por conta do rock de garagem, da Desejo Terrível. Valeu, meninos. Valeu, Drin, pela presença. Boa noite. Salve, salve. Obrigado. Está aqui o William Oliveira. Ele tem 19 anos, é estudante de gastronomia e cozinheiro na Mercearia 130, que é um restaurante muito chique, né, gente, da Zona Sul. O William fazia engenharia, mas percebeu que gostava mesmo, era de cozinha. Já já a gente vai conhecer a história dele. Também está aqui a Larissa Freire. Ela é cozinheira e também confeiteira da marca Larissa Freire Doces. Tudo isso aos 20 anos de idade. Olha só que bacana. O Simval Espírito Santo também está aqui. Ele é chefe de cozinha e professor de gastronomia. Também está aqui hoje. Hoje o programa está cheio, gente. Que bacana isso, né? Davi Garcia, ele tem 20 anos, é estudante de gastronomia e dá a dica. Se você quer ser um bom cozinheiro, repita, repita até chegar à perfeição. O Davi, além de estudante, também realiza, trabalha em eventos gastronômicos. E também está aqui o Elan de Paula, ele tem 26 anos, é gastrônomo e amante da gastronomia mineira. O Elan tornou-se gastrônomo após uma inspiração vinda dos temperos da avó. Ele também trabalha no Osso, que é outro restaurante muito fino que não conheço. Também não conheço. Esses restaurantes muito chiques a gente não conhece. Tem que conhecer, né? Comida boa está no restaurante chique, está no restaurante comum, está em todo lugar. Bom, pessoal, a gente está aqui para falar sobre gastronomia e vocês, que são jovens, decidiram seguir essas carreiras. Os reality shows, como o Masterchef, que é o mais famoso deles, ajudaram, ajudam, inclusive, nisso, né? Muita gente passa a ver que é uma profissão muito bacana. Os programas mostram muito glamour, mas tem uma parte que o programa de TV não mostra ou mostra pouco, que eu acho que seja muito presente, que é a da ralação, né? É muito trabalho. Não é, Elan? É verdade. Às vezes, as pessoas assistem Masterchef e acham aquela coisa de, ah, eu vou me tornar um chefe, vou ser cozinheiro e vou lá e vou fazer e tal. Mas, muitas das vezes, não é assim. É ralação pura. Às vezes, 16 horas por dia em pé, trabalhando, a pauleira e falação na cabeça e pedido toda hora e prato saindo. Evento, quando tem evento também, a gente passa dias sem dormir, noites sem dormir, porque tem que preparar tudo, correr atrás de produtos, os produtos melhores que a gente pode encontrar, é bem puxado. Cozinha sem ventilação também, imagina que deve ser um caos isso, um calorão danado, mas tem que ter recompensa, senão vocês não fariam, né? Sim, a recompensa, a gente fala que tem glamour na cozinha, né? O glamour é quando você finaliza um prato, quando você finaliza um evento, quando você finaliza um serviço e vem um cliente te elogiar, te agradecer, te parabenizar. E você vê que, apesar de suor, de sacrifício, de horas em pé, você tem a recompensa de estar fazendo o que você ama, de você estar se dedicando e você estar tendo a recompensa. Então, isso é gratificante, isso vale mais que qualquer coisa. E comida é uma coisa tão natural, o resultado, quer dizer, quando você come algo que gosta, aquilo ali às vezes te lembra algo da sua infância, ou quando você come algo saboroso, você se sente tão bem, isso é tão natural, tão simples, que a resposta é automática ali, né? Vem fácil e vem com muita honestidade. Davi, você ia falar? É realmente que esse lance de você estar trabalhando, realmente você está, assim, cansado, você está pegando uma frigideira, fazendo alguma coisa, está uma confusão na cozinha, que você tem que ter um prazo, mas, quando você para para respirar um minuto, você só pensa, poxa, eu estou muito feliz. É realmente a recompensa que você tem por estar fazendo alguma coisa que você ama. Você está lá trabalhando para caramba, para e pensa, não, mas eu estou feliz, né? Exatamente. Isso é muito importante, né, gente? Bom, é um mercado amplo? Estou curioso para entender isso. Além do restaurante, que é o mais óbvio, né, que a gente entende que um chefe, que um cozinheiro possa trabalhar, tem muitas outras coisas a se fazer, Simval? Eu ia até perguntar se alguns meninos queriam falar, mas boa noite, né? Obrigado. É muito bom, assim, eu como professor, nós como professores, né, lá da escola onde eu trabalho, a gente tem muita preocupação em passar para os meninos essas várias possibilidades, até porque essa quantidade de programa de TV e de reality show, eu acho que no jornalismo é a mesma coisa, né? Todo mundo acha que vai virar a âncora do principal jornal do país, né? E, na verdade, assim, você tem que abrir a cabeça dos meninos para que eles possam empreender, para que eles possam entender que eles podem ser críticos gastronômicos, para que eles possam ser, ter o próprio negócio, trabalhar em diferentes frentes, ser consultores. Então, eles têm que saber de cardápio, têm que saber de nutrição, têm que saber do mercado, têm que saber de tendência, têm que saber de marketing, né? Então, você prepara um profissional um pouco mais amplo do que, aspas, apenas cozinheiro, né? Eu coloquei as aspas porque apenas como se fosse pouco e já é muito. Mas preparar os meninos para que eles consigam atuar em diferentes áreas e não apenas na cozinha, né? Porque tem muito mais coisa para se fazer do que só o fogão. É, porque, ao contrário de que muitos pensam, cozinhar hoje em dia vai muito além de só estar lá na cozinha, segurando uma frigideira e, né? Vai também, no quesito de marketing, saber empreender para quem quer abrir um negócio hoje em dia. E as matérias, as grades curriculares de uma faculdade hoje em dia de gastronomia estão focando muito nisso, questão de empreender e abrir o seu próprio negócio. Então, eu acho que a gastronomia hoje em dia, ela abriu raízes por aí em questão de possibilidades. Você pensa em empreender? Você tem só 20 anos, está aí no seu trabalho lá num restaurante super respeitado. Eu tenho 19. 19. Eu te dei um ano a mais aí. E eu penso em empreender, sim, mas, no momento, por enquanto, eu quero explorar. Está certo. Aprender, né, gente? Muito importante essa fase também, assim como a do estágio, assim como a fase de estudo, que a gente pensa, cozinha, cozinha é uma coisa que vem de dom, uma coisa que eu tenho facilidade. Mas os estudos são muito importantes nessa área também, né? A gente vai conversar mais, porque agora eu quero apresentar para vocês novamente, né? A desejo terrível, esse nome incrível, que eu não consigo não falar de uma forma desejo terrível, né? Tão bonito esse nome, não é isso? Obrigado pela presença. Vocês fazem um rock de garagem, um rock and roll psicodelirante. Está lá no Facebook deles. O que é isso? É um rock and roll de astral, dos desígnios da mente e além, daquelas coisas que acometem na madrugada, como o apetite noturno implacável que te faz juntar elementos da alquimia culinária e compor, na verdade. Isso agora, isso é uma receita de um delicioso risoto de... Isso é uma receita de um delírio. Muito bom, muito bom. Vocês são todos de BH, né? Me apresenta aí, seus colegas. A banda está junta há um ano, não é isso? Exatamente. Esse é Dada Correia nas guitarras, temos o Érico Tempone nos teclados, Mauro Novaes na batera e Vinícius França no baixo. Você falou muito rápido, vamos de novo. Dada Correia eu conheço como Fábio, meu colega jornalista. Isso era nos idos da faculdade. Fábio, vamos lá, Adri. Fábio, Érico, Érico, Mauro, Mauro Vinícius. Muito bom, vamos lá? Vamos ouvir esse rock and roll psicodelirante. Vamos lá. Quando eu libertei minha andurinha Esperei que só voasse junto a mim. Então chegou o inverno e migrou pro sul com outros passarinhos. Não que realmente precisassem. Quando eu libertei minha andurinha O inverno não é tão frio assim. Mas foi sabendo que no verão não há lugar quente igual meu nem. Quando se voltou comemorei Fiz uma gaiola maior e te dei Mas passarinho só voa quando tá solto e canto. Pesso não fica feio. 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 O granado não fica feio. Fiz uma boricula alas. Fiz uma façaanda. E para ação. Pessoas não fica feio. Então, vamos lá.